E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui, uuuh! Bom galera, no vídeo de hoje, mais um mini easter egg no novo mapa, There Eyes and Draw! Haha! Bom, um mini easter egg bem fácil de fazer, vocês já estão vendo aí no vídeo, se você não prestou atenção, eu vou falar agora. É quando você atira no zumbi e começa a sair corações negros aí, não sei quem for o cara louco apaixonado pra inventar isso. O cara é louco, né? Só que é um dia dos namorados americano, né? Aqui no Brasil, dia dos namorados é no dia 11 de junho, se eu não me engano, porque BV aí mais de 30 anos, pá, brincadeira. Pra você ativar, cara, é muito fácil, basta apenas você iniciar uma partida na campanha zumbis. Bom, se bem agora não sei, né, se liberou a campanha zumbis para todos depois dessas atualizações, comenta aí pra tirar essa minha dúvida, porque como a minha tá liberada, né, não sei se liberou pra todo mundo. Mas se você ainda não tem a campanha zumbis liberada, eu vou te ensinar, é muito fácil, já fiz o vídeo, vai aparecer aí em cima pra vocês, é só clicar aí que você vai ser direcionado para o vídeo. Bom, agora que você liberou a campanha, basta apenas você começar uma partida e você tem que procurar uma zumbi e fêmea aí, cara. Nessa partida aí, no meu caso, é, eu já tinha feito a partida anterior, né, e não gravei, mas é só você entrar na partida aí, mata um zumbi, uma zumbi fêmea, mesmo se não aparecer, é só você matar alguns zumbis, até você notar que tá saindo os corações lindos aí, negros, maravilhosos. Então funcionou. Aí você já pode parar a partida e pode voltar pros zumbis que você quer. Comigo aqui funcionou nos três mapas, funcionou na Shadows, The Giant, Ideas and Draw. E comigo, desativou da seguinte forma, eu fiz isso, né, joguei, e joguei, 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 aí eu fui dormir e desliguei o console, agora quando eu liguei, não tava funcionando mais, aí eu fui e fiz a mesma coisa, voltei lá na campanha zumbis, matei o zumbi, e aí sim voltou a funcionar de novo. Eu não sei por quanto tempo vai durar isso, né, mas, enfim, esse é um mini easter egg, por mim pode deixar, né, acho que não atrapalha em nada e vai ficar mais legalzinho, mas tranquilo. Mas se você chegou aqui, foi porque você gostou desse vídeo, se interessou, não esquece de deixar aquele like, aquela moral e deixar um comentário pra mim. Que lembração, beijunda, até mais, tchau.